Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à Família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da Nova Era Dourada. Se você está aqui é porque quer saber a verdade. Você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a Nova Terra. Por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. Mensagem dos Pleiadianos, Igestinidae. Maio 2023. Amados, nós os saudamos. Um campo sagrado de luz, descerá sobre a Terra durante, o calendário de Maio. Você está sendo chamado, para alinhar-se em seu coração e abrir-se conscientemente para ser recebido, para ser realinhado através deste campo de luz. Esta luz sagrada envolverá o planeta. A rede de luz que envolveu o planeta começará a ancorar, suas raízes fisicamente no plano terreno e abrirá esta plataforma de consciência de luz. Este é o seu momento de deixar ir, soltar para outro nível dentro do centro do seu coração, escolhendo render-se em seu coração, e permitir que o seu coração, se fusione nesta plataforma, de luz. Este processo é um retorno, real para você. Você mais uma vez, se torna um farol de luz, uma extensão natural, do, campo da consciência da luz de Deus. Na verdade, você sempre fez parte, dessa luz da consciência divina. Seu coração desempenha, o papel de âncora para o planeta. Você volta para casa, assumindo seu lugar dentro, do campo puro da consciência, da luz divina. As palavras, sua frequência única, dessas palavras, eu sou, reivindicam ativamente seu sagrado, direito nato dentro da luz. E você começa, o, processo de realinhamento dentro da plataforma, da consciência da luz e Deus. Utilizando o som sagrado, em Tarn, pronuncia-se em Tarn, atua como, uma chave para a porta do seu lugar, dentro desta plataforma. Este é o momento da auto-ressurreição. Este processo se acelera, com sua escolha consciente ativa através, do realinhamento de seu lugar nesta plataforma, sagrada em seu coração. Lembre-se de que seu pré-acordo, sempre ocorreria nesta conjuntura. De modo que sendo, o pré-acordo, enquanto existindo em sua forma humana física, você cria a poderosa, ação de realinhamento consciente e permite outra mudança, através da consciência da humanidade. O chamado está indo, para fora para todas as forças galácticas, do universo manterem uma luz vibracional, ao redor do planeta. Até enquanto, você, se envolve e se desenvolve nesta próxima, etapa do seu processo de transmutação. Saiba que isso é diferente de qualquer outro processo, de engajamento anterior. A frequência da luz que está, ancorando nesta conjuntura, carrega uma vibração única, de luz projetada para um, rápido despertar para você. Nós testemunhamos você, e reconhecemos este próximo passo, de sua jornada. Bênçãos. Os, Pleiadianos. Mensagem de Christine. Olá. Eu retornei do Zewa, para Alice Springs e estou sentindo, um grande alívio dentro de mim, por estar de volta ao ambiente, puro daqui. Senti falta de estar, nos vastos espaços multidimensionais, que existem e da bela essência, da nossa terra. Quando voltei a Alice Springs, pude sentir como estava, sendo sustentada, ao mesmo tempo atraída para o, espaço puro, de luz nutritiva, profundamente recebida de volta, na totalidade da consciência, que está presente. A experiência foi como se eu pudesse, respirar fundo pela primeira vez, em muitas semanas e fosse capaz, de soltar e me render em outro nível, do que jamais antes. Pude sentir a importância, de me ausentar, para que pudesse vivenciar, um retorno a esse ambiente. Estou ciente de que tenho, muito, trabalho a fazer nas próximas semanas. Há forças especiais, de luz chegando ao planeta durante, este mês de maio que exigirão, que eu esteja mais focada, do que anteriormente. Está sendo mostrado, como devo soltar-me em um nível, muito diferente e permitir que o outro impulsionamento, do meu eu pleiadiano se desenvolva. Para render-me, e permitir uma maior expansão, da pura manifestação, de minha, energia pleiadiana, para minha essência ancorar, nascer dentro de mim. Estou pronta para soltar. Estou pronta, para permitir que outra forma, do meu eu pleiadiano superior, ancore-se, em mim. Estar longe me levou, a este próximo passo na minha evolução. Eu sei que essas formas, superiores de luz, que estão chegando ao planeta, estão aqui, para todos nós. Estarei dedicada a manter, uma plataforma de, luz configurada, para todos vocês que estão comprometidos, com este impulsionamento adicional em si mesmos. Estou animada com a aula de 5 de maio, para o projeto Comunidade, Arco Diamante. Eu sei que a energia deste, processo vai criar uma aceleração interna, de despertar e realização interior, para todos aqueles que escolherem fazer, sua parte neste projeto. Lembre-se de que concordamos, individualmente, em desempenhar um papel significativo no processo. Sua frequência, única do coração contribuirá, para criar a trama para tornar ativa, esta forma sagrada do arco diamante. Ao colocar sua luz, vibracional em movimento, seu coração passará por uma enorme abertura. Estou emocionada e, profundamente tocada pelo grande números, de pessoas que concordaram em trabalhar, ao meu lado em, todo o mundo. E que se dedicam, a desempenhar esse papel sagrado, em nosso projeto comunitário. O que quer que estejam, fazendo em suas vidas agora, cada momento consciente, contribui para a mudança, do panorama energético da Terra. Envie o amor e bênçãos, a cada um de vocês enquanto avançam, em outro nível durante este período poderoso, e profundo em maio. Cristine, Fonte, Vilma Capuano, Vilon, Saudações Humanos. Eu sou o Vrilon do Comando, Galáctico Ashtar, e estou falando, com sua raça e nome, de seus irmãos e irmãs galácticos. Estou enviando, nosso último aviso galáctico, aos habitantes do planeta Terra. Neste exato momento, a Mãe Terra atingiu um ponto focal, no processo de ascensão. A humanidade diária, recebe códigos de luz durante o sono, para se preparar para a nova Terra. Cada, mensagem, que enviamos por este canal carrega, altas frequências. O Divino está limpando, todos os obstáculos colocados, em seu caminho. Estou com minha equipe participando, da expulsão das entidades sombrias, da Galáxia Láctea. Os líderes que não, cumpriram suas missões estão, sendo responsabilizados e chamados, perante o Conselho da Nova Terra. Milhares de túneis, e instalações subterrâneas, estão sumindo, o que fez despertar alguns vulcões e, causar estranhas ocorrências climáticas. Por favor, se você puder se afastar, das linhas costeiras, algumas terras, serão completamente inundadas no futuro. A Mãe Terra ainda está passando por purificações, que podem causar graves irregularidades, no planeta. Fique calmo e não acredite, em nenhuma propaganda que seus falsos, líderes estão, espalhando. Todas as espaçonaves, que forem enviadas sem intenções, puras para o cosmos serão eliminadas, sem aviso prévio. Se as Dark Entities, tentarem distrair a humanidade, com novas nuances, elas serão detidas. A verdadeira vitória, da luz está à sua frente, todos nós esperamos, por este evento por milhões de anos. As instalações do clone, são destruídas. As Dark Souls estão, usando sobras de, tecnologias antigas, por isso os clones, estão constantemente com mau funcionamento. A parte da humanidade, que ainda segue, e acredita em falsos líderes, tem a chance de despertar. O Divino está dando, a todos uma possibilidade justa, de elevar-se a dimensões elevadas. Se sua alma deseja, continuar existindo em uma realidade, de baixa vibração, então deixe estar, é uma escolha. Abrace para, receber a presença divina e siga o processo, de graduação para 5DI superior. Estamos esperando, que todos vocês voltem, e nos ajudem, a remover a escuridão de todos, os lugares do cosmos, ela se infiltrou. Obrigado embaixador, das Forças Galácticas da Luz. Estamos enviando, nosso amor supremo. Vilon. Fonte, Irena Velasquez. Embaixador das Forças Galácticas da Luz. Se gostou do vídeo, deixe seu, like e compartilhe. Muitas bênçãos e atidão por assistir, deixe seu like e compartilhe. Volte sempre.